Estamos aqui na localidade povoada Brejo de Burgo, no município de Glória, onde neste momento estamos efetuando a prisão de Natanael Vulgo Rator em razão de um mandado de prisão preventiva decretado pela comarca de Paulo Afonso. Só para lembrar, esse indivíduo aqui, há quase oito anos, precisamente no dia 17 de setembro de 2013, quando eu e o agente público, nós viemos aqui entregar uma intimação que ele tinha agredido uma pessoa aqui na localidade, esse indivíduo praticou contra mim, contra o agente público, tentativa de homicídio. Ele, de posse de uma faca, conseguiu nos esfaquear. Dia seguinte, ele foi preso, foi preso em flagrante, e ficou um tempo recolhido no conjunto penal de Paulo Afonso e depois foi solto pela justiça. De lá para cá, esse indivíduo se denominou aqui como dono do mundo, começou a praticar vários outros crimes, inquéritos policiais foram instaurados contra ele, e agora, recentemente, no ano passado, a prisão preventiva dele foi decretada. E hoje, 10 de junho de 2021, nós conseguimos aqui realizar a prisão. Para mim, é um momento importante, um momento significativo, porque quando fui vítima de tentativa de homicídio, inicialmente eu fui socorrido no hospital de Paulo Afonso, o hospital na Elva de Sousa, depois fui transferido para o hospital Santo Isabel, em Salvador, fiquei na UTI, depois consegui me recuperar. Poderia ali, no dia 13, melhor dizendo, no dia 17 de setembro de 2013, poderia ter encerrado minha carreira, mas Deus me deu forças e consegui levar minha carreira adiante. Não sabe as sequelas psicológicas que eu passei, o abalo psicológico foi grande, mas com a ajuda principalmente da família, com a ajuda de amigos, de alguns companheiros mais próximos de trabalho, consegui me recuperar e hoje está aqui. Estou aqui de frente com esse indivíduo. Quem é policial sabe o quanto é difícil você, no desempenho da atividade policial, ser vítima e, nesse momento, você encarar o indivíduo de frente e efetuar a prisão. Sei que depois que esse vídeo circular por aí, algumas críticas vão surgir, mas eu não estou preocupado com isso. Alguns vão dizer, olha, ele não deveria estar preso, deveria estar morto. E eu aqui não sou juiz, eu aqui não sou Deus, eu sou aqui um simples policial, um simples delegado de polícia, cumprindo com o meu dever, cumprindo com a minha obrigação, com a ajuda da minha equipe, dos policiais que trabalham em glória, do investigador Radimark, do investigador Renaldo, nós estamos aqui cumprindo o nosso dever, cumprindo a nossa obrigação. De lá para cá, a gente ganhou experiência, mas o mais importante de tudo isso, que a gente não perdeu a nossa essência. Continuamos acreditando em Deus, e foi Deus que nos deu força para seguir em frente. Espero agora, como policial, como delegado de polícia, e sobretudo como cidadão, espero que se faça justiça. Porque daquela época para agora, o que eu busco é justiça. Que esse indivíduo, ele seja de fato levado a júri popular, que ele seja de fato responsabilizado, porque aí, eu já estou em paz comigo, Deus já me deu força para estar em paz, mas precisamos que ele, que a justiça, leve esse caso adiante, e que realmente ele seja devidamente responsabilizado, a gente sabe que ele tem o direito de defesa, isso é constitucional, ele vai constituir o advogado, ou a defesoria pública, seja como for. Mas o que nós esperamos é que seja feita justiça, porque esse indivíduo, ele continua aqui, praticando atrocidades aqui, já praticou outra tentativa de homicídio aqui, já tem inquérito na justiça, ele continua aqui fazendo barbáries. E, mais uma vez, rogo a Deus que continue me dando sabedoria, me dando ensinamento, para não sujar minhas mãos, porque não vale a pena perder a minha paz por conta de um cidadão como esse. Não é exposição dele, aí alguém pode achar isso, não, mas é um desabafo de quem sofreu. e está dando a volta por cima, o abalo psicológico é grande, como vocês estão vendo aqui, estou equipado, estou armado, mas a integridade física dele está preservada. O que a gente espera é que a justiça seja feita, porque quando é um cidadão, seja ele qual for, que comete um crime, que quando há um excesso por parte da polícia, o policial que assim procedeu, ele é responsabilizado. A opinião pública é nesse sentido, os direitos humanos é nesse sentido. Eu até concordo, se bem que quando eu fui vítima, não apareceu ninguém dos direitos humanos lá na minha porta para poder prestar solidariedade. O que eu contei mesmo foi com a ajuda, o apoio incondicional da minha família, dos meus amigos e dos meus colegas de trabalho. Então aqui, eu não estou aqui chamando mídia para mim, não é isso, não preciso, mas chamando a atenção de que quando o policial é vítima, prova disso também tem que ser tomada. E é isso que a gente espera. Primeiro, a gente acredita acima de tudo, a gente acredita em Deus. Foi Deus que possibilitou a gente estar aqui passando por cima de tudo, podendo ter encerrado a carreira, mas a gente está aqui, foi Deus. E agora a gente espera que a justiça dos homens de fato seja feita. Eu continuo acreditando na justiça, porque se eu não acreditasse na justiça, se minha equipe aqui presente não acreditasse na justiça, ele não estava saindo daqui preso. Ele está escondido aqui num casebre e não estaria saindo daqui preso. Estaria saindo aqui em outra situação. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer justiça, a gente espera que seja feita justiça. que a gente quer justiça. Obrigado.